E nós estamos aqui no Bem Bom, na conversa, a apresentar novidades, a falar de séries, de cinema, mas sei que temos um convidado especial. É verdade. Temos o nosso primeiro entrevistado do Pop Corner, que será o Diogo Morgado. Eu estive à conversa com ele, já, sobre um filme que chega, precisamente, esta semana aos cinemas, 6 de maio, Santuário das Sombras, que é uma produção americana em que ele participa. O filme é protagonizado pelo Jeffrey Dean Morgan, mas o Diogo Morgado tem também um papel importante no filme. E nós estivemos à conversa sobre isso, mas também sobre o que ele andou a fazer em tempos de pandemia. Vamos ver. Olá, Diogo. Bem-vindo aqui ao Pop Corner. Obrigada por estares aqui na estreia do nosso programa. Obrigado. É um prazer. É um prazer. Ainda por cima na estreia, quer dizer, que privilégio. Não, privilégio é nosso. És um convidado que fez aqui para a nossa estreia, portanto, obrigada. Primeiro que tudo, deve saber muito bem poderes voltar a ver um papel teu no cinema, aqui no filme Santuário das Sombras, que chega, precisamente, esta semana, aos cinemas. Sim, é bom num formato internacional, que eu, felizmente, tenho feito com bastante regularidade tanto televisão como cinema. O teatro é que tem estado um bocadinho mais para trás. Mas neste, no formato, a nível de trabalhar a nível internacional, sim, é o regressado depois de para aí de cinco anos, desde o último trabalho. Portanto, é bom, é sempre interessante ver o reconhecido o trabalho lá fora, claro que sim. Portanto, o Santuário das Sombras, que é o filme de que estamos a falar, é aqui um filme de terror com um nome de peso a produzi-lo, o Sam Raimi, baseado num livro dos anos 80 chamado The Shrine. Como é que surgiu esta oportunidade para fazeres este papel e interpretares aqui o Monsenhor Delgado? Na verdade, as coisas vão acontecendo ao longo do ano de uma forma muito normal. Às vezes tem mais a ver com as datas e a disponibilidade das datas do que outra coisa qualquer. Eu, felizmente, como ativamente trabalho muito e é o que eu mais gosto é trabalhar em Portugal, muitas vezes as datas não há disponibilidades, não há... às vezes o convite surge e as datas não coincidem, outras vezes é o contrário e, portanto, desta vez alinhou-se a coisa certa e, de certa forma, eu sempre tive curiosidade de como é que seria fazer um filme deste género, um filme de terror. Porque terror é um género que não é feito em Portugal, a parte de ficção científica, portanto, não são géneros que o nosso cinema normalmente gravite ou que faça ou que produza. E, portanto, eu senti que havia aqui uma oportunidade para eu aprender, para aprender um género novo e de como é que seria ter uma experiência dessas. E foi um teste normal, que se formulizou num convite e lá fui eu. E, justamente, o curioso deste filme foi que o filme foi interrompido duas semanas quando estávamos a rodar. Duas semanas de acabar a rodagem do filme foi quando se deu a pandemia e tive que regressar a Portugal e algumas das cenas que nós vamos ver no filme, na verdade, foram feitas em Portugal, em green screen. Ah, essa parte não sabia, portanto, eu sabia que vocês tinham interrompido, aliás, ia perguntar-te isso de seguida. Portanto, vocês foram, começaram a rodagem, entretanto, março, pandemia, em cheio tiveram de interromper, mas então filmaram algumas cenas cá em Portugal. Sim, sim, porque ficaram algumas cenas por fazer, faltavam duas semanas para terminar as gravações. E, portanto, eles queriam fazer uma questão de acabar o filme e o filme teve imenso tempo em suspenso para podermos retomar as gravações e isso não aconteceu porque eu estava em Portugal, o Carrie L. estava na Escócia, uma das atrizes estava em Los Angeles e, portanto, o que aconteceu foi que uma equipa, na verdade, veio da Escócia e contratada pela Sony, acabou por ir a todos os sítios onde os atores estavam para fazer aquilo que faltava, para fazer pequenas cenas e, portanto, foram feitas em green screen. Mas o poder do CGI e dos efeitos especiais realmente fazem magias e eu quase não consigo notar quais são as cenas onde há o green screen. Eu sei porque as filmei, mas não sei quais são as cenas de green screen dos meus colegas, por exemplo. O filme tem como protagonista o Jeffrey Dean Morgan. Como é que foi? Contracenar com ele? Já tinhas tido alguma experiência ou não? Algum contacto com ele antes? Não, eu nunca tinha, para além de, obviamente, conhecer o trabalho dele, dos diversos filmes e séries e tudo mais, não tinha contacto com ele. 80% das minhas cenas são com ele e, portanto, estava, deixa eu ver como é que vai ser, não é? E foi a par das pessoas com quem eu tive sorte de trabalhar, que são nomes grandes, gigantes, como a Patricia Arqueta e tudo mais, a par desses nomes. É um tipo absolutamente tranquilo, um tipo que leva muito a sério aquilo que faz. Tem um coolness muito próprio que ele emprega as personagens, mas que é muito dele. Mas é um ator muito generoso, é um ator que está para a cena e não está para égos. E uma coisa que eu achei curiosa foi que, de facto, há muitas referências às aparições de Fátima, não é? Há duas ou três vezes em que são referidas. A história do filme é essa, começa por ser um santuário que começa a ter, há fenómenos paranormais a acontecer, que são interpretados como milagres, é aí que a minha personagem entra em ação, que é um enviado especial do Vaticano, especialista em descobrir as fraudes que são feitas, muitas das vezes há alegados milagres, que depois, na verdade, não são, são embustos ou são formas de enganar as pessoas. Falaste precisamente em levar as pessoas de volta à sala de cinema. De facto, os cinemas reabriram há muito pouco tempo. As pessoas provavelmente não terão ainda aquele grande blockbuster que gostariam de ir ver, mas têm muita oferta de filmes. se tivesses de convencer os espectadores a ir ver este Santuário das Sombras, o que é que dirias? É um filme de género, o terror tem uma coisa muito honesta e muito genuína, que é quem gosta de terror está sempre à espera do próximo susto, está sempre à espera do próximo filme para ir ver. Quem não gosta não vai ser o terror que vai convencer as pessoas a ir à sala de cinema. Tem um público muito genuíno e muito fiel ao género. E, portanto, o que eu posso dizer é que, como fã do género, eu fiquei muito surpreendido com este filme. E assustou-me bastante. E está muito bem feito. E, portanto, um produtor como o Sam Raimi, uma adaptação de um romance que foi muito lido, Jeffrey D. Morgan, um elenco incrível, uma história que vale a pena. Eu acho que, se não é o blockbuster que estavam à espera, é muito próximo disso. Portanto, é mais do que uma excelente razão para voltar a uma sala de cinema que segura, com segura, com segurança, que há segurança. E as coisas estão pensadas para isso. E, portanto, voltem às salas de cinema com segurança e desfrutem de um bom filme. E o Santuário das Sombras é um bom filme. Dá para saltar da cadeira. Muito obrigada, Diogo. Já sabem, o Santuário das Sombras, a partir desta quinta-feira, 6 de maio, nos cinemas. Ofere suas souls a Mary. A Mary.